Olá Bunis! Hoje venho trazer-vos mais um vídeo de comprinhas que vocês adoram, que eu já sei, que são sempre os que têm mais visualizações. E desta vez é um haul da Klairs, da Klairs do Outlet, a minha Klairs preferida, a Klairs que eu recomendo a toda a gente a visitar um dia na Klairs. Agora eles têm uma promoção ainda mais fantástica que antes, que são 10 produtos por 5€. É a loucura! E eles têm coisas muito engraçadas. Portanto, eu gostei cerca, ou seja, eu comprei valores, valores. Comprei produtos num valor de 83€ por 5€. Ok? Isto é real, 83€ por 5€. E, portanto, vamos lá mostrar as coisas que eu comprei. É uma parte das coisas que eu comprei, aliás, quase tudo, só menos uma coisinha. Foram tudo coisas de Halloween que eles tinham lá e vocês já sabem como eu me deliro com isto. Portanto, vou começar por vos mostrar. A primeira coisinha foram esses totós, que são totós de cabelo de aranhas, que são super fofos. Olhem para esta aranha. Ele é super gira. Olá Bunis! Depois, a outra coisinha que eu comprei foi este de travessão. Travessão está com o meu cabelo, sabe desde porquê? É uma travessão com uma flor brilhante e uma aranha, que eu achei super elegante. E tem ainda um velozinho preto, se vocês conseguirem ver. Achei super, super elegante. Pode dar para alguns looks, ou mesmo para o dia de Halloween. Comprei também duas travessões, que são estas mãos de esqueleto com sangue. São as travessõezinhas, umas molinhas, por assim dizer. E eu achei muito, muito fixe para pôr no cabelo nesta altura do ano. Comprei ainda mais travessões de Halloween com aranhas e caveiras. Aranhas brilhantes e caveiras brilhantes com corações nos olhos, que eu achei muito queridas. Até vou pôr agora no meu cabelo para vocês verem, porque eu sou criança. Não consigo ver se eu estou a mostrar ou não. Vou pôr uma das mãos também, só para vocês terem uma noção do quão fixe é este acessório. Então olha, é uma mão que é um travessão e tem sangue e é fixe. Seguindo, comprei também esta fita que não tem a ver com a Halloween. Foi a única coisa que eu comprei, sincero. Eu sei que ela era gira, tem um laço enorme e é assim, tipo quando leite. Eu achei que ela era gira para usar e eu adoro laços. Portanto, acho que é uma boa escolha. Depois, comprei ainda, eu acho que isto é um colar, mas eu não vou usar como colar. É assim e tem fantasminhas, ok? Todas as coisinhas têm assim as fantasminhas e eles brilham, ou seja, eles dão luz. Deixa eu ver se consigo acender. Não. Eles estão a brilhar, mas não dá para vocês perceberem. Eu comprei isto com um único propósito, que era de iluminar aqui o background, mas não sei se vai dar ou não. Acho que isto está há umas luzes de muitos dias. Pois, não vai dar porque eu não tenho que pendurar. Vocês conseguem aí ver? Só que não se percebe que são fantasmas, não é? Portanto, vai lá para baixo para a minha sala. Olhem para isto. Isto. Fantástico. Comprei também uma coisa de pintar o cabelo. Eu acho que isto é, gente, de um pincel. Estão a ver? Parece um pincel de base. Não sei se vou conseguir mostrar. Parece um pincel de base e tem uma cor que eu não sei, não devo conseguir mostrar aqui, mas ele é tipo um branco com uns reflexos rosa muito, muito, muito bonitos. Vou mostrar-vos aqui na mão. Eu comprei este item também para efeitos da Halloween ou de outras caracterizações, claro, porque eu não vou andar com ele pintado de branco com brilhantes na rua. Acho eu. Acham vocês? Eu comprei mais por uma questão de ter uma coisa fantástica. Ok. Já estou a fazer as neiras, mas esta cor é qualquer coisa. Comprei para fazer um dos looks que eu quero fazer há muito tempo e acho que esta cor vai ser a coisa mais espetacular sempre. Olhem por esta cor. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem uns reflexos rosa. É linda, 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 linda e vai dar para uns looks espetaculares que eu quero fazer. Portanto, amei este produto quando vi. Comprei também este chapéu com um véu e que é um gato em cima. Eu achei que devia. Ai. Ele tem assim umas orelhinhas e o nariz com uns bigodes. Depois tem um véu. É daqueles chapéus tipo de viúva. Vou experimentar também. Só para o bem deste vídeo. Eu vou experimentar tudo. Tudo não, mas algumas coisas. Ai, não sei meter. Ok, acho que é deste lado. Tem que eu vou logo para o lado esquerdo porque eu sou esquerdina. Mas as coisas não são feitas para esquerdinos. Ok. É algo deste género, mas está mal posto agora por mim. Do you like? Eu gosto. Imenso. Especialmente para um gato. Eu adoro gatos. Para quem não sabe, os gatos são o meu animal preferido e não os coelhos. Eu sei que há muita gente que pensa que são os coelhos, mas não. São os gatos. E como os gatos são o meu animal preferido, eu comprei lá a coisa que para mim foi a mais fantástica de todas. Esta máscara. Esta máscara custou 50 cêntimos, bens. 50 cêntimos e originalmente custava 15 euros. Ela é dura, não é papelão. Ela é mesmo dura. Tipo aquelas de Veneza. E eu amei. Ai. Ok. Ai. Ok. Tenho uma etiqueta. E eu achei que do dia. Porque o look de gato fica-me bem. Está mal posto porque eu não quero descer o bato. Fim. O que é que eu comprei lá? Aliás foi este item que me convenceu a comprar os 10 produtos por 5 euros. Comprei esta máscara. Tcharam. Uma máscara de coelho. Demoníaco. E eu não tinha nenhuma máscara de coelho. E, portanto, comprei esta. Esta aqui. É assim. Não acredito que vocês não conseguem ver as orelhas. Vou afastar. Acho que vou começar a usar esta máscara para fazer todos os meus vídeos para não ser reconhecida. E, portanto, acho que é isto. Acho que não tenho mais nada. Não. Exatamente. Foi isto. Foram 10 produtos por 5 euros. E valeu muito, muito, muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai nisso. Não se esqueçam de se inscrever às redes sociais. E vemos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau.